Música E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje eu trago aqui o drop da quebra da sua do tempo E hoje é um drop só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei do Feromonas Que foi essa arma aqui e eu decidi fazer as irmãzinhas dela nesse vídeo, ok? Porque eu estou me especializando em armas, pessoal, eu estou me especializando em armas E eu vou fazer essas duas aqui, Headstone Automatic Gun e a Lapse Launcher, cara E eu já sei como é que se faz, ok? Então vamos lá fazer aqui com vocês, ok? Ah, eu vou fazer aqui nessa minha workbench, ó o caminhão passando aqui do lado, lindo, né mano? E vamos lá, deixa seu feedback aí já no vídeo, porque vai ajudar pra caramba, ok? Porque é sempre bom ver o feedback da galerê aqui no... na série, ok? Porque é bacana, gente, é bacana e eu gosto disso, gosto do apoio de vocês, ok? É sempre bom Tá bom, agora sim eu vou... opa, ah tá, pensei que eu tinha bugado já aqui as paradas Ok, eu vou precisar fazer um desse daqui, ok? Opa, eu preciso de Headstone Pura, ok? Esse daqui eu vou fazer, o primeiro vai ser o da Headstone, ok? Então eu vou precisar do Laser, que é isso daqui, ok? Está pronto Vou precisar de mais disso daqui também Ahn... opa, coloquei mais do que devia Isso daqui tá perfeitinho Agora o do Ferro, que eu esqueci o nome também É o Shell, ok? O Shell tá pronto E agora o do Ouro, que é o Core Agora eu vou colocar tudo aqui de um jeito certo Porque eu esqueci qual é o jeito certo, Headstone Ok, e voilá O Headstone Automatic Gun está pronto Vamos fazer agora o outro resto Ahn... que é a C, a X, olha lá, bem bonitinho Ok Isso daqui de novo Tá bonito, tá bonito É uma coisa bem simples pra vocês Vocês vão curtir Porque eu realmente curti essas armas Aqui o... O Felomonas, né, me deu Então vamos fazer aqui o Shell de novo E agora o de ouro Pra vocês que não viram o vídeo que o... Que o Felomonas gravou comigo Vai lá no canal dele que vocês vão encontrar Ahn... foi o penúltimo O último vídeo que ele gravou de quebra do tempo Ok? Todo mundo vai lá escrever Familia777 Porque é porque sim, né gente Porque é... Não é só um fodeio Ok, terminei Essas daqui são as duas As três armas, né Eu tava pensando em fazer as outras Só que as outras não valem muito a pena Porque elas são de segurar Que nem a do Lapse Launcher, saca? Então eu acho que eu não vou usar ela Ahn... eu não vou usar essas daí Que precisam segurar, né Então eu vou testar aqui Com algum... Eita porra Algum mob que esteja... Aqui tem dois Creepers lá, mano Vou testar primeiro a Headstone Eu preciso ter Headstone no meu inventário, saca? Bastante de preferência Porque eu vou usar bastante tiro Olha só, ela devolve também Se tu atirar, ela devolve Mas se tu acertar o mob ou a pessoa Ele não devolve, ok? Como vocês podem ver aqui, ó Atirei e não devolveu lá Deixa eu chegar mais pertinho dela Vocês viram que não devolveu a paradinha, ok? Ele dá quantos de dano? Vamos ver Ai, cacete Não para de atirar Ah, parou Parou, continua Ai, cacete Pera aí Ai, nossa Eu não vi isso aí Cacete Ahn... dá 3 de dano Ok Deixa eu ver Vai, continua Continua, continua Aí, dá 3 de dano É, não é muito boa não, velho Eu pensei que seria melhor, hein Só acho que eu... Eu jurava que ia ser um pouquinho melhor Mas tem a Lapse Launcher também Que eu vou testar aqui Ali Com aquele Nigelson Deixa eu ver Ok Quantos que dá de dano? Dá 8 de dano Ai, cacete Ela tá 8 de dano Deixa eu ver É, só tá dando 8 de dano Caraca Quantos de dano era pra dar? É, 8 tá certo, cara Até que são boas armas, mano Eu curti Eu realmente curti essa daqui Vamos ver Ah, tem essa daqui também Que eu tava tentando Pensando em fazer Mas precisa de Nether Star Então é bem chato Ter que matar o Wither e tal Se talvez eu faça Não sei Né, mas se não me engano Eu vou precisar de Nether Star Toda hora Pra tentar atirar ela Eu não sei se ela é infinita Então eu vou testar ela Pra ver se ela realmente é infinita Em outro vídeo, ok? Vamos ver outra coisa Eu queria mostrar uma parada Pra vocês, cara Só que eu esqueci Ah, mas tudo bem Deixa eu voltar Lá na minha casa Peraí, peraí Ah, e eu também dei presente Pra Malena Olha o telefone Tocando Que coisa linda Ok, eu dei um presente Pra Malena Que foram essas duas armas aqui A Automatic Lápis Lazuli E a Automatic Quer dizer A Launcher Lápis Lápis Launcher Ok Foram essas duas aqui E essa daqui Eu ganhei Do Feromonas Ok E o Feromonas Conseguiu destruir Se liga, mano No episódio Acho que a maioria de vocês viram No episódio Ele conseguiu destruir O meu Ômega Mas o meu Ômega Eu percebi Que ele tava fraco Tipo, não fraco Fraco, assim De, ah, doente Nossa, eu tô falando Muita bolsa Ah, ele tava fraco Porque ele não tinha capacete Ele não tinha as outras paradas Que davam de colocar nele Então, quando nós fomos Ah, combater Eu também não usei A granada, né Uma arma que solta a granada Ok Porque eu pensei Que ia ser muito apelativo E eu não queria destruir O, o, o Como é que eu posso falar O mob dele Ó Portal para o futuro Ah, não Portal do futuro Não sei o que as coisas dele Caraca, ele tem uma parada Aqui, ó Eu nem sabia que ele podia ter isso daqui E cadê o mob dele? Cadê o dragão dele, caras? O dragão dele Tava lá embaixo Da minha Da minha casa, mano Agora nem na minha casa Mas tá o bichinho, velho Mas ok Me falem aí nos comentários Se vocês querem que eu faça A Type 25 Direct Energy Rifle Mano, essa arma tem 6 de dano E é um pouquinho apelola Porque parece Não sei Não tenho certeza Que ela Simplesmente Como é que eu posso dizer Olha só Dá de fazer essa daqui também, cara Ah, eu tô pensando em fazer essa daqui agora, hein Só acho Que estou pensando em fazer ela, hein Só tô pensando Realmente eu tô pensando Se vocês querem que eu faça aquela ali Eu não sei Não sei se vai ser muita apelona Pra Pra aqui do 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 modpack, né, velho Porque eu não quero ser apelão Na série Como outras pessoas já estão sendo Ah, tô falando assim por cima Não quero nem saber Mas então é isso Esse daqui foi o vídeo Drops Da Quebra do Tempo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Já valeu o vídeo Deixa o comentário O seu gostei aí também Não se esqueça de adicionar A extensão do canal Que tá aí É o primeiro link Pra não perder os vídeos Aqui do canal Ok Todos os participantes Estão na descrição do vídeo Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora E fui!